Olá, galerinha do YouTube, tudo bem? Eu estou bem. Espero que você do outro lado também esteja bem, com a graça de Deus. Se você está chegando hoje no canal, seja bem-vindo. Você está no canal Vitrine do Crochê com Leila Matos. E hoje eu vou trazer para vocês mais uma produção e venda de panos de prato. Eu vou mostrar um por um para vocês. Foi uma mega venda de 30 paninhos que eu vou mostrar para vocês. Mas antes de tudo, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, clicar no botão se inscrever, ativar aquele famoso sininho, deixar o seu like no final do vídeo, deixar o seu comentário. Como vocês estão vendo aqui na minha bancada, eu estou com 3 montinhos aqui de 10 panos, tá? Foi uma mega venda aí de 30 panos de prato. A saga continua, graças a Deus, e vamos que vamos. E eu vim trazer para vocês. Lembrando que esses biquinhos maravilhosos que eu vou mostrar para vocês, e todos eles têm um passo a passo na playlist que eu vou deixar para você na descrição do vídeo. E você que quer adquirir os meus paninhos, o kit está 10 panos de prato por apenas 80 reais. Vou deixar o meu WhatsApp aí na tela, para você passar o seu CEP, e assim eu calculo o frete para você. Envio para todo o território nacional através dos correios. E vou deixar o link onde eu vengo também lá no Mercado Livre, eu vou deixar na descrição do vídeo. É só você também clicar no link e cair direto lá no Mercado Livre. Combinado? Então, meus amores, mas antes de eu mostrar essas belezuras aqui para vocês, um por um, que está um mais lindo que o outro, eu vou te chamar para você conhecer o meu curso Ateliê do Crochê. E aproveitar uma super promoção agora no mês de novembro, que começou agora dia 1º, vai até o dia 30 de novembro para você. Um super desconto aí. Vale a pena conferir. Você vai entrar no link, que eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário. E lá neste link você vai cair na minha página de venda e você vai solicitar o seu super, hiper desconto aqui do mês de novembro. Tá certo? Mas corre que é por tempo limitado. Leila, o que eu vou encontrar no seu curso? Você vai encontrar aulas detalhadas, passo a passo maravilhosos lá, que você vai aprender. Leila, eu não sei fazer crochê, eu quero muito aprender. Corre lá, que neste curso você vai aprender. São aulas totalmente, assim, com mínimos detalhes para você, que ainda não sabe fazer essa arte maravilhosa do crochê, mas quer aprender. Você vai aprender no conforto do seu lar, aonde você estiver. Você não vai ter o trabalho de anúncios, tá? Não tem anúncios. É um curso online, aonde você vai poder assistir em qualquer local, qualquer horário. É só você ter um aparelho com internet. Seja um smartphone, seja um PC, seja um notebook. Você vai poder acessar o seu curso da onde você estiver, tá bom? Então, vale a pena conferir. E eu espero você lá também no meu curso, tá certo? Mas, antes de tudo, também não esquece de se inscrever aqui no canal e receber todas as novidades que eu venho trazendo para vocês, até referente ao curso também, tá bom? Meus amores, esta mega encomenda que eu estou trazendo hoje para vocês, ela vai para a Carapicuíba. Uma mega encomenda aí, eu dei 30 paninhos de prato, que eu fiz essa semana, e eu vou aqui embalar e já vou despachar. Mas, antes, eu vou mostrar para vocês, de 10 em 10, para vocês verem estas belezuras, como que ficaram lindas, tá bom? Olha só. Os bicos aqui são bicos variados, tá? Repetir alguns bicos, sim, repetir eles. Repetir algumas cores também, e algumas estampas também. Aliás, afinal, foram 30 panos. Eu não tenho 30 estampas aqui. Eu acho que deve ter, mais ou menos, umas 20, 25 estampas aí, tá? De 22 a 25 estampas aí, deve ter aqui. Então, teve algumas estampas que foram repetidas, mas não tem problema, não, porque esta produção aqui vai para a revenda. Então, bora lá? Vamos ver? Vou mostrar aqui primeiro este montinho aqui do meio, e depois eu vou pegar os das pontas, tá? Olha só. Este aqui eu fiz no amarelo ouro. As linhas que eu usei nesta produção foram linhas de polipropileno da marca Rainha. Leila, eu quero adquirir os seus panos, mas eu não gosto de linha de seda. Você faz com linha de algodão? Faço também com linha de algodão, tá? Só você entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que eu já deixei na tela lá no comecinho do vídeo. Olha só. Este aqui eu fiz no laranja, da linha... Esse aqui é da Zaza, tá? Esse aqui no verde limão, esse aqui no marrom. A nossa Kombi eu fiz no amarelo bebê. Essa galinha linda aqui com seu filhinho eu fiz no azul jeans. Esta linda cachorrinha aqui eu fiz no rosa. Esta vaquinha eu fiz no vermelho sangue. No vermelho sangue, tá vendo? Esta galinha aqui eu fiz no verde. E esse gatinho aqui, japonês, eu fiz no prata. Olha que lindo. Agora eu vou mostrar pra vocês o meu próximo montinho aqui. Olha que lindo. Tá lindo, né? Essa produção. Ó. A nossa Kombi aqui eu coloquei no laranja. São bicos aqui de carreira única, bico de carreira de ida e volta. Todos eles têm a videoaula, tá? Essa cachorrinha aqui eu coloquei, ó, no rosa. O nosso patinho eu coloquei no verde. E esse bico aqui, ó, é aquele biquinho que dá pra você colocar duas cores. Aí eu coloquei o verde bandeira juntamente com o azul jeans. Olha como ficou lindo. Esta vaquinha aqui eu fiz também no vermelho sangue. Esse biquinho aqui é um bico de carreira de ida e volta, tá? Eu ensinei-me na live, mas a aula dele tá aí na descrição, na playlist. Olha esse aqui que lindo também. O mesmo biquinho no verde. Esse aqui no amarelo bebê. Esse biquinho aqui é bico de carreira única. A gatinha no rosa maravilha aqui. Quem tem acompanhado viu que eu fiquei apaixonada por esse rosa. A nossa vaquinha eu coloquei no azul jeans. Você viu que a mesma estampa, você coloca um bico diferente, uma cor diferente. Você já tem dois panos diferentes, mesmo sendo a mesma estampa. Esse aqui, ó, do gatinho eu coloquei no vermelho sangue, ó, o japonês. E o último desse montinho eu coloquei no laranja e esse biquinho também é bico de carreira única. Agora deixa eu mostrar um mais dez aqui. Deixa eu tirar aqui. Ó, aqui foi a mesma galinha, tá? Mas o bico é diferente, tá vendo como eu falo pra vocês? O bico foi diferente. Coloquei esse bico aqui que ele é múltiplo de cinco mais três. Coloquei aqui, ó, no amarelo ouro esse detalhezinho aqui. Olha como que ficou lindo. Esse bico eu gosto bastante de fazer ele. Ó, esse bico aqui é aquele bico que todos os clientes pedem. Que é aquele carreira de ir de volta. É o bico sucesso. No momento ele é sucesso de vengas. Todo mundo gosta desse biquinho. Esse aqui é o mesmo bico lá que eu falei pra vocês que eu gosto de usar com duas cores, ó. Ó, tá? Só que eu fiz ele aqui só no salmão. Esse aqui eu coloquei o amarelo bebê também. O azul jeans com amarelo bebê. Esse aqui eu coloquei o bico de carreira de ir de volta no vermelho. Esse aqui eu coloquei... Ir de volta não, carreira única. Esse aqui também é carreira única. Coloquei no amarelinho. Esse aqui, desse coelhinho lindo aqui, eu coloquei no verde bandeira com um toquezinho de salmão. Olha que coisa linda. O salmão combinou aqui com as patinhas dele e o verde aqui, ó. Detalhezinho do verde. Esse aqui da hora do lanche eu coloquei no laranjinha. Esse aqui que remete aí às festividades de final de ano. Eu coloquei até meio amassadinho aqui que a gente vai fazendo, né? Mas na hora que eu for dobrar, aí eu já acerto aqui, tá? Esse bico aqui é um bico de carreira de ir de volta. Apenas duas carreiras, ele é múltiplo de três. Coloquei no verde bandeira e juntamente com o dourado na segunda carreira. Esse aqui é aquele bico de carreira de ir de volta, é, é, carreira única. É, e coloquei no verdinho limão. Combinando bastante com essa, é, ficou bem refrescante, né? Essa estampa aqui. Então, meus amores, essa foi a minha produção de 30 panos. Agora, eu vou embrulhar eles, colocar no saquinho e já venho mostrar pra vocês a minha embalagem. Prontinho, olha, já embalei aqui os meus 30 panos. Geralmente, nesse saco, eu coloco 20 panos, né? De 20 em 20. Mas, era, como estou só com esses sacos grandes aqui, que é 40 por 60, a medida desses sacos. Se eu colocasse 20 num pano e 20 num saco e só 10 no outro, seria desperdício de embalagem também, né? Então, o que eu fiz? Eu acertei direitinho aqui, fiz os meus montinhos com 20 panos. Coloquei 5 aqui e mais 5 aqui. Tá certo? Aí, deu o total dos meus 30 paninhos aqui na minha embalagem aqui. Que ficou lindo aqui, maravilhoso aqui. Já vai partir agora pra dona dessa mega produção aí, meus 30 paninhos de prato. Eu espero que vocês estejam gostando aqui da minha produção. Gostou? Deixe o like, compartilhe esse conteúdo, deixe o seu comentário. Quer fazer esses barradinhos de crochê? Tem uma playlist linda aí na descrição do vídeo pra você ir lá e se deliciar com um biquinho mais lindo que o outro. Super fácil de fazer. As aulas estão bem explicadinhas, bem gostosas de fazer também. Tá certo? Então, meus amores, se quiser adquirir, o meu WhatsApp eu vou deixar novamente aqui na tela. Pra você quiser adquirir os meus panos, como eu já falei. São 10 panos de prato com biquinhos de crochê por apenas 80 reais. O link do Mercado Livre também está na descrição do vídeo. Combinado? E, bora, bora crochetar. Fiquem com Deus. Um grande beijo, um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.